Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez Piscine quase entendeu qual é a mensagem de Goblin Slayer. Corte do VS né, do canal Vigilância Sanitária. E lembrando, Vigilância Sanitária agora que eu entendi Lembrando o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixam o like, se inscrevam no canal Vigilância Sanitária Que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Fechou rapaziada? Vigilância Sanitária que eu preciso passar na minha cidade aqui Nesses mercados aí que tá complicado. Bom, vou me inscrever aqui, ativar o sininho de notificações, deixar o meu like pra dar aquela fortalecida Qualidade, como sempre rapaziada. E antes de prosseguir, deixa eu mandar um salve pra rapaziada nervosa aqui Eu esqueci de abrir a lista aqui, peço até perdão Um salve pro Naufumi Watani, pro KTzinho, pro Chaos River, pro Figurante e pro Zan Heads Membros alfa aqui do canal, muito obrigado meus queridos, tamo junto Cara, assim, eu sou um grande defensor de Goblin Slayer Eu acompanhei a primeira temporada e gostei demais, tá? Assim, eu gosto, sinceramente o Goblin Slayer me pegou Eu gostei da proposta e tal, da primeira temporada, achei muito show de bola E aquele tema mais Stark e tal, assim, me chamou atenção Curti a historinha ali Falei assim, pô, da hora, mano, eu gostei pra caralho Essa segunda temporada veio É... Eu até tava indo, tava achando legal Porém, cara, nessa... Não sei, cara, eu tô achando muito family friend, né, velho Assim, eu assisto Goblin Slayer pra ver desgraça, velho, tá ligado? Tá ligado? Eu quero ver loucura, meu irmão Que nem foi a primeira temporada lá, todo mundo se ferrando, tá ligado? Tendo que lidar com uns bagulhos doidos lá Uns bichos muito doidos E, cara, essa temporada de Goblin Slayer tá muito fácil, cara Tá muito GG, Jesus Não tem desafio, não tem nada pra entreter mais, tá ligado? Assim, sei lá, mano Tá me cheirando muito aquela temporada ali Só pra contar Dar iniciativa a uma nova história, tá ligado? Eu comparei até em live lá com o Shoku Tensei Essa nova temporada que saiu aí E, pô, não aconteceu nada, tá ligado? Teve agora um... Teve umas revelações ali Uns pontos ali e tal Que, pô, vai ser mais explorado talvez na próxima temporada, tá ligado? Porque, ah, foi muito parado Assim, não sei Essa temporada de Goblin Slayer não me agradou muito, não Bom, mas vamos lá, né Vamos ver qual que é esse trato vídeo aqui, né? Piscine quase entendeu a mensagem do Goblin Slayer Vamos ver o que é a nova jornada sanitária 3, 2, 1 e... Play Piscine vai tá aqui pra falar sobre a nova temporada de Goblin Slayer A nova temporada do anime do Goblin é patética A gente tá comentando Goblin Slayer, hein? Eu acho a segunda temporada melhor que a primeira Que isso? Não, véi Nessa aí eu tô com o Piscine Já começo o vídeo a favor do Piscine, véi Pra mim a segunda temporada tá patética Até o momento Mas vamos ver o que o Piscine acha Eu tenho falado muito bem dos animes da temporada Um poucozinho ao outro Mas vamos ver o que é o Piscine, acho Eu tenho falado muito bem dos animes da temporada E a gente teve algumas coisas com qualidade, tá ligado? Isso daí é um fato Mas chega Já deu, tô positivo demais Tô sentindo que eu tô perdendo a minha essência de dementador aqui Quando eu lembrei que Goblin Slayer Olha o Piscine, cara Não tem como, véi Eu sou fã desse cara Você ficou feliz pra caralho, né? Eu desmantelei Eu até tentei dar uma chance Porque Goblin Slayer é um anime que tem bastante potencial Mas... Não, rapaziada É Goblin Slayer Não fica muito melhor que isso daqui, não Bom, então vamos comentar sobre essa bomba aí Mas antes, filhão Primeiro link na descrição Meu canal novo Se inscreva lá agora Canal do Piscine, tô ligado Sem mais delongas, bora direto pro conteúdo Manual do banquinho Bom, vamos lá Primeiramente Por quê? Qual a relevância do vídeo do fundo Por quê? Uma segunda temporada de Goblin Slayer Quem que pediu por isso? Aonde vivem? O que comem os fãs de Goblin Slayer? Cara, eu como arroz Feijão Batata palha Macarrão Carne Enfim, eu como muita coisa, véi Eu pedi Eu vivo em São Paulo Eu também pedi E eu como Não vou continuar essa frase Pessoas melhores Eu sou de Bom Jesus de Tabapuano Estado do Rio de Janeiro É isso aí Porque no mínimo curioso Um anime que recebeu sua primeira temporada Cinco anos atrás Tá recebendo uma segunda agora Tá ligado? Mas beleza Goblin Slayer até deve ter alguma fanbase Que tá perdida Eu Eu sou fã De outra E outra A gente vai ter Mané Um Mob Psycho 100 de nível de qualidade de animação Aqui, né moleque Não, isso aí não tem absolutamente nada a ver Piscine Vamos lá também Não, mas Pô, eles não passaram Cinco anos fazendo Goblin Slayer Piscine Não, pois é, né Bom, se você não se incomoda Com cada vez que o protagonista do anime aparecer O capacete dele tá de um tamanho diferente Eu não tenho o que discutir com você O anime tá longe de ser bem feito, moleque Que assim, eu não tô falando que eu tava esperando um nível de animação fabuloso Nossa, que incrível Não, não É que Goblin Slayer é bem feito nas coxas mesmo, vai O anime é bem meia boca, tá ligado? Só a proposta base do antagonista da... Cara, eu vou te falar que eu, eu, eu particularmente Eu prefiro a primeira temporada do que a segunda em questão da animação Cara, eu acho que em tudo eu prefiro a primeira temporada do que essa segunda agora, tá ligado? Mas assim, eu acho a animação assim, mediana Assim, realmente, tá na média ali, tá ligado? Não é nada absurdo, mas isso tá na medezinha Dá pra assistir, assim, legal, tá ok, tá ligado? Parece ser Goblins Você não tem muita variedade de design Além dessas criaturas verdinhas tostas Não precisa ter, é piscine É... Piscine Piscine O que, sendo bem sincero, é meio chato Você passar uma temporada, duas temporadas E ser sempre o mesmo inimiguinho, tá ligado? Ah, piscine, mas calma aí Existe variação nos personagens, sim Olha esse troll aqui, que maneiro Hum, não Incrível mesmo O troll é literalmente um Goblin maior, cinza e barrigudo Faltou isso daqui pra ele não virar um Gragas Já as cenas de luta Ah, mas eu entendo, eu entendo o piscine É... Cara, assim Teve esse Goblin aí Teve aquele dinossauro que apareceu aí Que... Nossa, eu dei uma de Goblin Slay também Acho que era um elefante Enfim Mas... Ah, mano Não sei, mano As dificuldades foram bem maiores na primeira temporada, tá ligado? Assim, essa segunda aí Putz, cara Tá muito GGIS, mano Até os Goblins mesmo Davam muito mais trabalho do que tá dando nessa temporada Assim, pelo menos até o momento A temporada ainda não acabou Ainda tem coisa que está por vir E... Eu descobri até que tem censura também nessa temporada nova aí, né? Cortaram uma parte... É... Importante, né? Da deusa lá Dando esse porro na guria lá E ela fica lá olhando pro nada e... Tá ligado? Então, assim... Cara, não dá, velho Também não sou nada demais, tá ligado? Não vou comentar porque o piscine trabalhou como designer profissional, tá? Mas achei um argumento muito burro Elas são aceitáveis É... Eu não sabia disso não, posso saber agora A gente tem, claro, as clássicas lutas Apresentação de slide Mas, pô, mano É Goblin Slayer O que você espera? O anime tá sendo feito pela Liden Filmes Os caras que foram responsáveis pelo... Pelo incidente Bom, mas agora movendo pra história Na primeira temporada A gente tinha um bagulho É o que que é B7? Eu não sei o que anime era aquele Não peguei Cara, é aquilo que eu falei no início, velho Eu quero ver desgraça, velho Não tá tendo desgraça nessa segunda temporada, velho Aí tá foda O anime foi lá pra cima, tá ligado? Só que isso daí, na verdade, era um clickbait Porque a partir do episódio 2 O anime vira um Isekai, só que piora Na primeira temporada Que isso, cara? Nada mesmo Mais pra frente Um Isekai é pior, não Vamos lá Vamos lá, piscine Aposto que... Não, eu quero ver o que o piscine vai falar aí Dependendo com o qual é o piscine Tem um golezinho Tem uma personagem que ela tem Algumas questões Com isso Dos goblins e pá Porém, ficou bem claro Que a intenção do primeiro episódio Era só chocar e ser um clickbait Mas isso é verdade Só que aí, mano Eu pensei Pô, vou começar aqui a segunda temporada Não vou ter... Não, assim, mais ou menos A primeira temporada Eu acho que tem outros momentos Bem tensos também, tá ligado? Que nem ele falou Envolvendo as outras personagens e tal Acho que tem uns momentos de gore Assim, também mais... Pesadinhos também Lá pra frente Cara, eu sou fã Eu sou muito fã, velho Eu sou muito fã da primeira temporada Eu gostei demais Mas a segunda ficou devendo, hein Tá faltando desgraça na segunda temporada Quem quer que tenha curtido o que acontece no primeiro episódio Ficar Já fizeram o clickbait deles lá na primeira temporada E pá Malandro, o primeiro episódio da segunda temporada Começa relembrando exatamente esses eventos, tá ligado? Porque não aconteceu nada mais importante do que isso Na primeira temporada Pra eles colocarem aqui Pra lembrar como os goblins são cruéis Caralho Não, não Tem que colocar exatamente essas cenas Mas bom, aqui o nosso queridíssimo goblins ler Com a sua área de elfa, anão, lagarto e sacerdotisa Sim, o nome dos personagens são a classe que eles são E nem vão comentar do design Pô, se você tá reclamando disso Então você vai me falar mal de fate, porra Eu sei que você Fate lá É o arte, é o berserker lá É tudo assim também, porra Eles são a classe que eles são E nem vão comentar do design Que eu sei que você Olha isso daqui Ah, o design legal, né? Tá bonitinho É que malandro Digamos que as personagens femininas São basicamente a mesma pessoa Só muda a cor do cabelo e o estilo Parece mesmo, velho Dali eles saem pra, obviamente, matar goblins Pelo menos essa aqui Com essa daqui, parece Essa com essa, tá ligado? Parece mesmo Dali eles saem pra, obviamente, matar goblins Porque é claro que os eventos da primeira temporada Não mudaram porra nenhuma no mundo de Goblin Slayer Sim, eles derrotaram Goblin e Rei Boladão Mas isso não muda absolutamente nada, viado Tudo continua É verdade, tinha até o Goblin Nossa, esqueci disso aí Pô, tá vendo? A primeira temporada era muito foda, mano Tinha uns bagulho muito doidos, tá ligado? Mas mudou o Goblin Slayer, piscine Não é uma história de plot É uma história de personagens, piscine É por aí, mesmo Não assiste o anime direito Aí eu concordo com a vigilância, velho Nossa, que progressão Pô, Goblin Slayer, o cara tá reclamando que Tem Goblin, velho Tô brincando, velho É por aí, velho Tão perigoso quanto era antes Nossa Que progressão de história, hein, rapaziada Só que aqui tem um twist Porque eles adicionaram esse personagem aqui Que ele é irmão daquela bruxinha lá da primeira temporada Que foi de base logo no início E o moleque é um tremendo de um cabaço Porque ele é emocionadão Piscine não entendeu Goblin Slayer Jandai, eu tô muito triste em falar Sim O piscine não entendeu Goblin Slayer É, também acho, velho Aí eu tô com vigilância, velho Não entendeu Só quer poder se vingar de todos os Goblins Não entendeu a proposta, velho E dúvidas não foi criada Só pra ter fanservice no anime Que é a Fazendeira Esses nomes, cara Na moral mesmo No dia seguinte Eles saem tudo junto pra uma missão E o episódio aproveita Pra mostrar uns bagulho pesado Pra chocar o moleque Que, sei lá O nome dele deve ser Eu nem tô encostando no mouse, velho Não sei porque tá assim Tem um monte de cena pesadinha Pra chocar o moleque Ele não subestimar os Goblins Mas não adianta muita coisa Porque ele continua agindo como Caralho, bagulho Bugou na tela aqui o mouse, velho Sai da tela, pô O moleque Ele não subestimar os Goblins Mas não adianta muita coisa Porque ele continua agindo como NPC pelo resto da missão Outro ponto que eu tenho aqui É que assim Na primeira temporada Caralho, bugou mesmo, velho Bugou mesmo Bota o mouse pra cá pra cima aqui, ó Perfeito Ele continua agindo como NPC pelo resto da missão Outro ponto que eu tenho aqui É que assim Na primeira temporada Eu até curti um pouco O planejamento que eles tinham Antes de ir pra cada missão Porque tinha algum sentido Eles às vezes explicavam as coisas De um jeito legal E o Goblin Slayer conseguia resolver E tinha aventura Tinha bagulho da hora, cara Eu só confordo, mano É muito bom a primeira temporada Só que aqui, mano Eu não sei se isso vai continuar Pela segunda temporada toda Se eles vão desenvolver isso Porque qual que é o limite Dos personagens? Pega de exemplo essa cena aqui Que o anão mago Que você presume Que ele seja bom Com magias do elemento De pedra Já que a gente já viu Ele usando magias assim Na primeira temporada E o fato dele ser um anão E ter afinidade com esse elemento Também faz sentido Simplesmente solta uma magia de chuva Tá? Agora ele sabe fazer magia de chuva Ele é mago Tipo assim, mano Tipo assim, mano Como é que funciona? Qualquer mago consegue usar Qualquer elemento de magia Na hora que eles quiserem? Sim, pô Sim, isso aí E a sacerdotisa? O que mais que ela consegue fazer? O lagarto? Ele só é bom em lutar E invocar caveirinha? Ou tem mais alguma carta Na manga ali Que ele vai apresentar? Tipo, são poucos momentos Que os personagens falam Ah, nossa Eu não consigo fazer isso Fudeu Então, na real O mais comum de acontecer É eles falarem Cara, conforme a temporada A história vai avançando A gente vai descobrindo, cara Isso não é pra revelar tudo De uma hora pra outra também não, velho Sim, senhor Goblin Slayer Eu irei fazer como você está mandando Tipo, as lutas não tem muita tensão Quando os personagens Podem simplesmente tirar Algum poder do cu Pra ajudar no plano mirabolante Que o Goblin Slayer Sempre tá bolando Bom, mas depois desses eventos Eles saem pra beber E é nesse momento Que o nosso grupinho principal Fica sabendo que o mano É irmão daquela bruxinha Que foi de base Lá na primeira temporada O Goblin Slayer Fica nitidamente abalado com isso Porque, pô Ele queria até ajudar Se ele mencionar A porra do Guts Falar que eles estão copiando o Guts Eu não sei se eu respondo por mim mais Eu juro Vamos lá O dever dele é proteger as pessoas dos Goblins Mas completamente sem relação Eu tinha esquecido que a aparência do Goblin Slayer Ser um capacete É de protagonista de... Isso aqui com cabelo branco E, pique Eu não entendo muito bem Qual é que é o foco desse anime Tá ligado? Já que no primeiro episódio A gente tá sendo relembrado de Dor e destruição Os Goblins são monstros E aí no... Piscine Caralho, mas também não é pra ser... Eu quero desgraça Mas também não é pra ser desgraça O tempo todo não, velho Tem o desenvolvimento dos personagens Tem os momentos de alegria também Porra, caralho, velho Meu Deus do céu Até Besset tem momento de paz, porra Porra, aquele momento da Shulk lá E tal, com o Guts lá Que eles ficam rindo lá Mano, aquilo lá é maravilhoso Então assim, porra Lembrar Que os Goblins Eles destroem vidas É, também, mano Os Goblins são uma ameaça Mas é aí que tá A primeira temporada, cara É O... O Goblin vai mostrando como O... A gente viu que os Goblins Estavam evoluindo Estavam se adaptando E, cara Eu acho que esse... O desenvolvimento disso Nessa segunda temporada Ficou um pouco abaixo Tá ligado? Sei lá Eu não tô vendo nada demais Não sei se agora Agora no finalzinho Vai ter alguma coisa nesse sentido Um Goblin mais Mais aprimorado Mais evoluído Saca? Pô, até... Mano, até os momentos de ação também Assim, por exemplo Esse último episódio aí Da... Da sacerdotisa Usando o milagre Pra... Pra... Desformar o sangue do... 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 Do Goblin em água lá Ah, mano Não sei lá Toda essa construção Dessa luta aí Foi uma merda, velho A primeira temporada Foi tão mais da hora, velho Ah, não sei, mano Eu tentei defender, cara Eu tentei Eu fui apoiando A segunda temporada Eu fui apoiando Eu fui apoiando Ai, mano Mas tava difícil Cara, assim Eu já comecei Eu já comecei a reclamar Tá? Nos episódios passados aí Aí chegou nesse último aí, cara Que eu acho que foi episódio 7 ou 8 Agora não vou lembrar Aí, aí, aí Aí não deu, cara Aí não deu Aí depois rolou censura Assim, eu não acompanho Eu não acompanho mangá Né? Eu fiquei sabendo Depois, assim Um amigo lá da live Me contou E teve essa censura aí Aí não deu, cara Aí... Puta que pariu, cara Tragou tudo E aí, o Goblin Slayer Ele acha que matar os Goblins Vai resolver tudo Mas não vai Porque ele matou Todos aqueles Goblins Mas o moleque ainda tá lá O moleque ainda tá lá Sofrendo Piscine Piscine É Goblin Slayer Não é difícil Piscine É foda Que brisa boa, hein O anime simplesmente Não se decide, tá ligado Não é como se a gente Tivesse passado por vários Momentos tensos E agora os personagens Estão tendo descanso Merecido deles Não, o bagulho simplesmente Fica flutuando Entre várias aleatoriedades Que eles ficam fazendo O próprio Goblin Slayer Que tinha a missão De derrotar todos os Goblins Não sei o que Parece que esqueceu disso Ah, não Isso significa Que ele não tá mais Correndo atrás Essa vingança idiota E, cara Eu até diria que sim Mas ele ainda Continua aparecendo Tão bitolado Com os Goblins Quanto antes Ele fica abalado igual Quando comentam Alguma atrocidade Que os Goblins fizeram Eu achei que teve Uma evolução Nessa segunda temporada Mas, assim Da personalidade Do Goblin Slayer A gente tem que melhorar muito Ainda assim, parece que tá fazendo Tudo que ele faz Motivado por Goblins Tá ligado? O bagulho é completamente Aleatório Eu não sei o que esperar Desse anime Parece que os criadores Estão, tipo Jogando uma mesa de RPG Ali pra decidir Qual que vai ser O próximo episódio Que eles vão fazer É claro É meio que isso Piscine Eu espero que a história Talvez possa pegar No tranco De ter um foco Principal mais pra frente Mas, tipo Eu esperava que eu já ia Ter essa informação Ou pelo menos Alguma ideia De qual é o objetivo Principal Na metade Da segunda temporada Apesar disso Eu concordo com o Piscine Pô Ah, mano Enfim, eu já falei demais Aqui sobre a segunda temporada É uma merda Isso aí é um cu E é isso aí Ainda acho esse anime Uma porcaria Sem precedentes Filhão Eu consigo até entender isso Porque tem muita gente Que gosta dele A primeira é boa Extremamente simples Fácil de processar Você vê o barulho Com o cérebro desligado Que você vai entender A história inteira Tá ligado Eu sinceramente Não sou essa pessoa Eu não gosto Desses peites Que eles ficam fazendo Desse tema pesadão Logo do primeiro episódio Só pra chamar a atenção Eu acho que é uma parada Bem delicada E o anime trata isso Como se não fosse nada Tá ligado Então, por mim Não assistam Goblin Slayer Vão ver Shangri-La Frontiers Que é um anime Muito mais divertido Que uma temática Bem parecida Só que ele é realmente bom Ficaram com raiva Nesse calor E estavam fazendo suar Que nem um porco Bom, rapaziada Mas hoje o vídeo Vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Esse conteúdo De um vídeo Mano 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 Não tem como, velho O Michael Piscina Deixa a gente puto Com as opiniões Não dá, mano O piscina é muito carismático Olha como é que ele grava vídeo Pô Mano Sentado no banquinho Olha pra isso O cromaquinha aqui Pô Isso é muito Genial, cara Isso aqui é muito bom, velho Comentários extremamente precisos E focados de Gabriel Peresini Porém, antes de eu Gostaria de mostrar Esta fanart maravilhosa Que mandaram no Discord Do cenário parente, filhão Se você quiser mandar um desenho Maravilhoso Que nem esse daqui Muito bom desenho Muito bom vídeo Eu já tinha até preparado aqui Família Dinossauro Todos os episódios Pra parar de ver o vídeo dele Caso ele mencionasse o Guts Mas não Caralho, velho Não, não, não Se ele falasse realmente Que era culpa A gente ia dizer Que aí eu ia ficar louco Também, velho Discordo de tudo Porque Goblin Slayer É bom demais Toda segunda aqui Comentando Os grandes episódios De Goblin Slayer Em que muita coisa De qualidade acontece Tipo Eu não lembro Tem elfo nessa temporada Eu acho, né A família dos elfos Cara, muito bom, mano Parabéns pelo vídeo Vigilância Sanitária Lembrando, rapaziada O link do vídeo original Vai estar na descrição Vão lá, deixa um like Se inscreve no canal Do Vigilância Sanitária Que ele merece O excelente conteúdo Que ele traz aí pra gente Cara, é muito legal, né, mano Fazer o react do react Já pensou isso virar moda? Eu acho que tá virando, né, velho Fazer o react do react Tá ligado? Ah, mano É muito legal, né, mano Tem mais uma opinião Na mesa, tá ligado? Assim, eu concordo Com o Vigilância Eu concordo com o Piscine Discordo do Vigilância Discordo do Piscine Faz parte Pô, é muito legal, mano Muito bom mesmo Cara, Goblin Slayer É sensacional Aí eu tô com o Vigilância Porém, a primeira temporada A segunda Sobre a primeira Sobre o Goblin Tudo que foi elogiar Goblin Slayer Eu concordo com o Vigilância Na da primeira temporada Agora, as críticas Do Piscine Eu só concordo Na segunda temporada Tá ligado? Pô, a primeira é muito boa, velho Assim, a primeira eu assisti Sem expectativa nenhuma Tá ligado? O pessoal tava comentando Na época Acho que foi 2019 Aí eu falei assim Pô, vou assistir Pra ver o que é, né, velho E gostei, mano Gostei da proposta e tal Falei assim Me encaixei E nessa segunda Tá foda, velho Tá foda Essa segunda Não tá me agradando muito, não Tentei apoiar Eu fui defendendo Fui defendendo Até que chegou nesse momento Que, cara, não dá mais, velho Tô sem argumento Assim pra passar pano Tá ligado? Meu pano acabou, velho Não tem como não Tá uma bosta Essa segunda temporada Ainda não acabou Tem coisa por vir ainda Então vamos ver se pelo menos Vai dar uma Uma alavancada Um pouco mais Nessa notinha aí Por enquanto eu dou nota Sei lá, velho 4, 5 Pra essa temporada aí, sabe? Realmente não tô curtindo muito, não Sei lá Tomara que aconteça Alguma coisa da hora aí Pra mim Pelo menos botar um 6 Eu quero pelo menos Dar um 6 nessa temporada aí Tá ligado? Pelo menos um 6 Um legalzinho, tá ligado? Pô, tá foda, velho Apaziada Comenta a opinião de vocês aí O que vocês acham de Goblin Slayer Comenta tudo aí O que vocês acharam do vídeo aí Das opiniões minha Do Vigilância, do Piscine Perdão Comenta aí a opinião de vocês Que eu vou estar lendo todo mundo Muito obrigado pela presença Um forte abraço a todos Tamo junto Um abraço E eu fui E aí 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 E aí